Essa é a Terra. E veja só a comparação do tamanho da Terra com o nosso Sol. Agora, se você pensa que o nosso Sol é muito grande, veja agora o nosso Sol comparado com a maior estrela que encontramos até agora no Universo, a Stephenson 218. Essa estrela é tão absurda que se ela estivesse no lugar do Sol, ela teria praticamente o tamanho do nosso sistema solar inteiro. Agora, vamos comparar a Stephenson 218 com os pilares da criação. E veja como ela não é praticamente nada perto dos pilares da criação. E quando você olha mais atentamente, você percebe que os pilares da criação também não são nada perto das estruturas do Universo. E a verdade é que o tamanho e as distâncias do Universo são quase incompreensíveis para a mente humana. Não somos capazes de entender completamente a imensidão do cosmos. Mas saber que fazemos parte de algo tão grandioso é entender a nossa importância também. Você é o Universo e ele está dentro de você. Siga o canal O Astronauta Urbano. Muito obrigado e adiastra. Amém. 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 Amém.